Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Verlaine Moura e hoje eu estou aqui com mais uma dica de limpeza para vocês, de dona de casa para dona de casa, de dono de casa para dona de casa, tá bom? Então pessoal, muita gente me pergunta o que eu uso para limpar pedras, para limpar tile e vinil. Eu tenho pouca casa que tem vinil, mas aqui em casa eu tenho vinil e eu uso esse produto aqui que chama Armstrong, olha só, deixa eu ver se dá para focar. Esse produto aqui é excelente, você dilui ele em água e passa no seu chão, passa no seu vinil, ele não deixa grudando o pé, ele remove super rápido a sujeira, ele parece assim um sabão, então você coloca uma quantidade pequena, passa no seu vinil ou no seu... eu uso ele no porcelanato e uso ele também naquele piso... ai como que chama? Também uso ele no mármore, às vezes, e ele deixa super limpo, não mancha, tá? Lembrando que é sempre bom diluir água, uso naquelas pedras, eu tenho uma casa que ele é com aquelas pedras grandes verdes, não sei como que chama aquilo e ele limpa muito bem, tá bom? Aqui em casa eu tenho esse produto aqui, essa maquininha que chama Shark, eu coloco esse produto aqui dentro, olha, e ele tem esse pad, ele tem esse pad, ele tá até sujo, olha só, ele vira aqui e ele limpa no vapor, tá? É, quando você tem que ligar ele, você coloca o produto aqui, olha só, você coloca o produto aqui e aí você liga ele na tomada, ele tem essa corda assim, grande, tá? E aí você limpa o chão com o vapor, eu uso ele nessa maquininha e uso ele, esse aqui também, olha, que ele é pra limpar no steam, então eu uso esses dois produtinhos no meu vinil, às vezes quando o meu chão tá muito sujo, pelo menos uma vez na semana eu uso esse aqui e no dia a dia eu uso esse aqui, tá? Ah tá, mas você não tem esse aparelhinho Shark, o que que você vai fazer? Você vai ferver a sua água, colocar no balde, né, misturando com a água fria pra que ela fique um morno quase quente e vai colocar uma tampinha disso aqui, ele é tipo um sabãozinho, olha, ele espuma, tá? Então você vai usar com água quente esse aqui, esse aqui também pode ser usado com água quente e vai limpar o seu chão que vai remover toda a sujeira e não vai ficar grudando o pé, tá? Então essa são uma dica pra você que tem vinil em casa, pra você que tem tile e pra você que tem laminado, esse aqui também você pode usar no laminado, tá bom? Então essa é a minha dica pro chão de hoje, mais uma dica pro chão, eu já fiz outros vídeos falando como limpar a sua madeira, né, de produtos pra limpar a sua madeira e hoje pra limpar o seu vinil, dois produtos que você pode usar pra limpar o seu vinil, tá? Esse aqui pra usar o steam, pra usar o vapor e esse aqui pra você usar na sua água quente, os dois você pode colocar na sua água quente caso você não tenha o shark, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu compro esses dois no Walmart, tá? Esse aqui custa menos de 10 dólares e esse aqui também custa menos de 10 dólares. Então beijos pra vocês, fiquem com Deus, espero que tenham gostado da dica, se você gostou do vídeo não deixe de deixar o seu like, se quiser me seguir no Facebook é só clicar aí na aba do canal, se quiser me seguir no Instagram, tá aí na aba do canal também, tá bom? Beijos pra vocês, fiquem com Deus e qualquer dúvida é só deixar aí no comentário que eu respondo sempre, né, sempre que eu puder eu deixo respostas aí pra vocês, tá bom? Então beijos pra vocês!